A guarnição de plantão, juntamente com o Serviço de Inteligência da Polícia Militar, prendeu Valdir Silva dos Santos em posse dessas duas espingardas bate-bucha e esse revólver calibre .38 municiado. A polícia chegou à casa de Valdir depois de informações, dando conta de que no local funcionava um ponto de comercialização de entorpecentes, o que não foi confirmado. Para o suspeito, parte das armas era usada para caça de animais silvestres. Já a outra servia como proteção. O Valdir, comerciante bastante conhecido lá no povoado de Cocal, aproximadamente 34 quilômetros aqui do centro de Rosário, foi preso com duas espingardas bate-bucha e um revólver .38 municiado. O que você ia fazer com tanta arma, meu irmão? As espingardas, você sabe como é que é. Nós temos a roça lá no interior, a gente tem as espingardas para a gente matar a caça, matar uma mucura quando vem comer as galinhas. O revólver eu comprei porque já foi soltado na minha casa já uma vez. O senhor sabe como é que é, a pessoa que trabalha hoje em dia, o pai de família é trabalhador sempre, os ladrões estão de olho na gente. Então essa arma era para se precaver. Exatamente, nunca andei com ela no meu cósio, assim, para lugar nenhum. É só em casa guardada mesmo. Mas a polícia foi na busca de encontrar droga lá na sua casa? Foi, trocado, mas não encontraram não. E não foi encontrar porque eu não trabalho com droga. Você não vende drogas? Nunca vendi na minha vida, nunca fumei, nunca vendi. É apenas comerciante? Sim, senhor. Está arrependido, meu irmão? O senhor, por um lado, eu não estou arrependido não, porque, né, porque assim, no caso assim, porque eu não estou devendo à polícia, à justiça, não estou devendo assim por causa da arma, né, não. Mas de outra coisa, não, nunca fui preso, graças a Deus, nunca fui, andou limpeza. A sua esposa foi conduzida também aqui para a delegacia, mas você assumiu que a arma é sua? Minha, só com a minha mulher, né. Ela salteirou lá, começou a falar alto, aí com a minha polícia, né, lá eu trouxeram só por causa disso. Valdir vai responder por porte ilegal de arma de fogo. Foi dada a informação para a PM, aqui de Rosário, que tinha uma casa com... Estavam traficando droga, né, a polícia militar foi ao local, mas não encontrou droga, mas encontrou duas espingaras bate-buxo e um revólver com o caso de 38, bem estado, bem novo. Foram conduzidos o dono da casa e a esposa dele, né. Aí aqui ele assumiu que as armas eram dele, então por isso foi autuado ele e a esposa foi liberada porque não... já que ele assumiu, né, que as armas eram dele, então achei por bem não autuar a esposa dele. Droga, não foi encontrada droga nenhuma, né, e até então não se encontrou nenhum outro crime que os dois estejam respondendo. Isso na zona rural aqui do município? Sim, isso daí foi na zona rural.